Música Olá, boa noite, o Interior Acontece está de volta. O letreiro turístico recém-instalado na praia do Farol de São Tomé, em Campos, foi alvo de vandalismo. Parte da placa com os dizeres Eu Amo Farol foi danificada logo nesse início do ano. O dano já foi consertado e o letreiro está inteiro novamente. Mas o prefeito da cidade, Vladimir Garotinho, gravou um vídeo prometendo levar o caso à polícia. Mas para o azar do espertinho, tem uma câmera bem ali, naquele poste. Então, nós vamos pegar a imagem do bonito e já já ele vai ficar famoso para aprender a não fazer mais. Prosseguem em Cabo Frio as inscrições para o cartão Dignidade. O benefício concede subsídio nas passagens de ônibus do município. O cartão permite que passageiros, a partir de 17 anos, façam duas viagens por dia de ônibus, pagando apenas R$ 1,50, e não os R$ 5 da nova tarifa reajustada, que entrou em vigor dia 1º. Para se cadastrar, basta procurar a Global Mob, no Jardim Excélsior, o Terminal Largo Santo Antônio, ou então o Shopping Unapark, de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Por hoje é só, boa noite a todos e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho